O trabalho é diferenciado, ninguém fica parado Assim é a sequência show O Alucinador O Alucinador É sempre o Alucinador O Guilherme do Pedra O Alucinador O Alucinador Viva o Alucinador 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 Amém. O maior sequência alucinadora Reis daquilo de um amor Reação primeiro corte do leão Vacuva da doceira Fica, fica André Rui, administração, Winha Pedra Júnior, José Gil Marley Alcinador É sempre o alucinador O alucinador O que é minha hora aí? Até 5 da manhã você puxera Vem, meu irmão Vem, meu irmão Vem, meu irmão Vem, bora, bora, bora Vem, bora, bora, bora Vem, 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 bora Não tem jeito, não tem jeito. O alucinador. O alucinador.